Música PNTL detenção da UNAINHAD Também desconfia o tema IKAN ILEGAL Polícia Nacional Timor-Leste Líhose Equipa Secreta E a sexta madrugada Identifica Timorong NENHAD Nudar suspeito o tema IKAN ILEGAL O BELORUA E a TASI IBUNHERA O INDERSANI é horas 3 horas de madrugada E tem a equipa conjunta Ligo o serviço de informação O seu unidade de polícia marítima O seu componente naval O seu J2 Não mostra o serviço de informação de minha A inteligência de minha Ralo de minha intervenção Ação Devemos que consegue detectar E tem o cidadão Devemos que tenta O que importa Que a halão de minha transação ilegal Vai IKAN E tem o cidadão E tem o cidadão E tem a suspeito Que as minhas atividades Não consideram As minhas atividades ilegais E tem o cidadão E tem o cidadão E tem o cidadão Referências que é útil Para a parte do serviço de informação Polícia E a parte do município de polícia marítima Também Tem o cidadão Logo Porque a importação E transação E tem que ser O cidadão E o cidadão Tem que ser IKAN E controla E parte Entidades Governo E o cidadão E imigração Tanto mais Como o cidadão Que o alfa Então O cidadão E 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 quase que Se atenta A dolor de sância Na mãe Sem ir a autorização Sem O Comandante Unidade de Polícia Marítima entregou na Timorong Lenghatne para a Polícia e o Departamento de Investigação Criminal que deixou a identificar a evidência que se vê no Ikan Tonelada Ida assegurá-la e a comando Unidade de Polícia Marítima que apresentou ao Ministério Público no Nebel Proceso Saturlei. João Carlos Tomás Suárez, Xiamen.